E a novela da construção do Linhão, que vai levar água do sistema Mauro Borges para a Aparecida de Goiânia, teve mais um passo para solucionar o problema da falta de água no município. As autoridades estaduais e municipais assinaram a ordem de serviço. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado e o presidente da Saniago, Ricardo Chavinsky, anunciaram como serão realizadas as obras. A primeira etapa do Linhão Central começou no ano passado. A segunda terá início no mês que vem e fica pronta em 12 meses. Em seguida, vem a terceira etapa, com duração de oito meses e, por último, o Linhão Sul. Os três contratos somam recursos na ordem de 67 milhões de reais. Nós só estamos assinando os contratos com as máquinas aqui, já no local, para iniciarmos esse serviço imediatamente, não imediatamente, mas, em um prazo projetado de um ano, podemos já estar com a água e o esgoto tratado aqui na região. Todas as obras ficam prontas até 2024. Ao todo, serão 3,5 km de adutoras, 205 km de distribuição de rede. Mais de 40 bairros em Aparecida serão beneficiados e mais de 370 mil pessoas atendidas com água tratada. É um Linhão de 13 km, praticamente, que chega até Oliveira. E aí tem os ramais, as subadutoras, várias redes, tanto no Veiga Jardim como aqui no Linhão Sul. Mas, para dar regularidade a toda a área já abastecida, com água tratada, e que não falte, não tenha aquela intermitência, precisava dessas grandes adutoras. O presidente da San Diego garantiu minimizar os transtornos durante as obras. Tudo que vai sendo feito vai se avisando a prefeitura, e claro que vai fazendo aos poucos. Tudo que vai se fazendo já vai fechando, pavimentando, para que não cause nenhum problema para a população. Antigamente, aqui em Aparecida de Goiânia, a prefeitura fazia o asfalto primeiro, e depois vinha a rede de esgoto. E precisava quebrar esse asfalto para a rede passar primeiro. Mas agora o prefeito aqui da cidade afirmou que só vai construir a pavimentação asfáltica depois que a rede de água tratada chegar. Onde nós estamos agora, com a assinatura dessa ordem de serviço, tendo a solução definitiva do problema da água e do esgoto na cidade de Aparecida de Goiânia.